E aí, o meu nome é Marcos, eu moro na cidade de Ribeirão Pires, eu sou um caçador de promoções. E o nosso canal fala de quê? Como o nome já disse, promoções. Todos os dias a gente faz um vídeo divulgando uma nova promoção, para que você possa participar, para que você também tenha a chance de ganhar, de concorrer a prêmios. Quem que não gosta de ganhar prêmios, né? Todo mundo. Então vale a pena, porque sempre tem na sua lista de compras um produto ou outro, que está patrocinando alguma promoção. Então, adiciona ele à tua lista, compra, cadastra o cupom no site. Quem sabe você pode ser um dos próximos ganhadores. É, se você não acreditar, não adianta. Você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você acreditar, ó, você já começa a ter chances. 50% das chances de ganhar é acreditar. E os outros 50% é participar. Porque não adianta acreditar e não participar, e não correr atrás. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, correr atrás daquilo que a gente quer. Porque se a gente não correr atrás, ninguém vai correr atrás pela gente. É. Nós somos o principal personagem da nossa história. Gente, é tanta promoção que às vezes eu me perco. Essa aqui já abriu faz um tempinho, mas corram lá que ainda dá tempo. É Helmans Transforma. Helmans te ajuda a transformar qualquer ingrediente em um prato delicioso. Como participar? Veja como é fácil participar. Compre Helmans, ganhe selos e troque por prêmios para a sua cozinha. Essa promoção é pra você que fala que nunca ganhou nada. Essa não tem como não ganhar. Só se você não participar. Ou se acabarem os brindes, né? Você pode participar via site ou via WhatsApp. Faça upload da foto da nota fiscal de sua compra clicando em participar. Preencha os campos com seus dados. Informe os dados da nota fiscal e aguarde a confirmação dos seus selos. Junte e troque pelo prêmio que quiser. E ainda, ganhe selos extras na compra de produtos aceleradores. E os prêmios? Você juntando quatro selos, você tem direito a um refratário médio. De 25 centímetros e meio por 16 centímetros e meio por 5 de altura. Cinco selos. Um refratário grande. De 29 centímetros por 20 centímetros por 5 centímetros de altura. E com sete selos. É essa que eu vou correr atrás. Essa eu gostei muito. Tábua para cortar temperos. Exclusividade da Helmans, tá? De 30 centímetros por 17 centímetros. Os produtos participantes. Todos os produtos da linha Helmans. Na compra de qualquer produto Helmans, você ganha selos. E tem os aceleradores. Maionese saborizadas. Pulou, deixa eu voltar. Maionese saborizadas, molhos para saladas e molhos barbecue. São produtos aceleradores e valem dois selos. Então, você que quer juntar os selos mais rápido, compra os produtos aceleradores. Vamos clicar em participar. Eu ainda não comprei os produtos, ainda vou comprar. Ainda não tenho cadastro. Você vai colocar o seu CPF. Depois vai preencher todos os dados. É assim que funciona. Beleza? Já tem vários ganhadores, como a gente pode ver no site. São 1.300 brindes de cada item. 1.300 do refratário médio. 1.300 do refratário grande. E 1.300 da tábua exclusiva. É, muita gente ganhou, mas ainda tem prêmio para todo mundo. Então, não deixem para participar no final não, senão acaba. Agora vamos para a parte chata, que é o regulamento. É, ninguém gosta de regulamento, né? Área de abrangência. É todo o território nacional. O período da promoção. Ela começou no dia 15 de agosto e vai até o dia 14 de outubro. Até mês que vem. Ou até acabarem sim os brindes, né? Então, geralmente essas promoções de cashback e de distribuição de prêmios, elas são limitadas. Então, não deixem para participar na última hora não. Participem já. Quem pode participar? Todas as pessoas físicas maiores de 18 anos. Residentes no território nacional. E como participar da promoção? Você tem que adquirir os produtos realmos. Cada produto realmo te dá direito a um selo. Os produtos aceleradores te dão direito a dois selos. E aí você escolhe o prêmio. De acordo com os selos. Pessoal, leiam atentamente o regulamento. Eu não estou me estendendo muito mais nos regulamentos, porque senão a gente gasta muito tempo. Tá? E eu sei que é uma parte chata, então eu dou uma pincelada nos principais tópicos. A travessa refratária. A média, ela custa R$ 44,70 cada uma. A grande custa R$ 48,00. E a tábua, ela custa R$ 55,60. Então a Hellman's vai distribuir um total de prêmios de R$ 192.790. E a entrega dos prêmios. Isso aqui que eu estava curioso para saber. Será entregue no prazo máximo de 30 dias. Pelo correio. No endereço fornecido pelo ganhador. É, agora tem aquele detalhe, né? Os correios estão em greve. Pelo menos aqui na região onde eu moro. Então eu acredito que vai demorar um pouquinho mais. Mas é só ter paciência que o prêmio chegue. Tá? Então participem. E vamos que vamos. Vamos que vamos que atrás vem prêmio. Não deixem de participar dessa não. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para estar recebendo as nossas notificações. Dá um like se você gostou dessa promoção. E compartilha com um amigo. Ajuda esse canal a crescer. E vamos que vamos. Bora lá, pessoal.